Oi, te fazer um comentário, o THCua falou, pô, diagramação já tá top, gente, isso aqui não é diagramação, tá, isso aqui é a edição do texto, diagramação é o que a Lorena falou, tem que ser, ah, HN, foi mal aí, tem anúncios aqui na live, não sou eu que solto eles, no vídeo gravado também tem no meio, eu não tenho certeza, mas acho que virando membro do canal não tem anúncio, mas talvez ainda tenha, acho que só pagando o YouTube Premium, não tenho certeza, certeza, se é assim que funciona, mas provavelmente tem anúncio, tá, mas é pouco anúncio pelo menos, lá na Twitch, onde o pessoal fazia a live antigamente, é horroroso hoje em dia. Enfim, a Lorena falou, diagramação, gente, é no InDesign, por quê? Quando você tá no Word, você usa o Word pra editar texto, escrever, editar, você pode, já vi gente chamando de pré-diagramar, mas não é pré-diagramar, mas você pode deixar o seu texto de preferência mais confortável pra ser lido, então você tem aqui o espaçamento no começo do parágrafo, você tem o capítulo, né, no meio centralizado, com uma fonte diferente, um tamanho maior, isso tudo é bom pra quem vai ler o seu texto pra fazer uma avaliação, ou, por exemplo, você quer mandar pra, você vai mandar pra beta, pra avaliação, né, ou pra você liberar esse texto pra alguém ler, por exemplo, em PDF, porque você é um autor que não vai publicar físico, não tem essa pretensão, ou aquele texto específico é pra ser de graça mesmo, aí suave, converte em PDF e já era. Agora, quando você vai trabalhar com uma diagramação, você precisa utilizar uma ferramenta adequada pra diagramação, principalmente o InDesign é a ferramenta ideal, eu não conheço nenhuma outra que faça o trabalho bem feito, ó, aqui, inclusive, percebi que faltou tirar essa primeira linha. Por quê? Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo que pra mim é um dos principais. Eu sou diagramador? Mais ou menos, tá? Eu não sou diagramador... É, eu não sou diagramador, mas eu conseguiria diagramar um livro no InDesign se eu precisasse, porque como eu sou dono de uma editora, eu precisei aprender a mexer com tudo que envolve a minha editora. O que eu menos domino é desenvolvimento de sistema, por isso que é a área onde eu mais peco, né. Mas vamos, por exemplo, aqui, pegar uma imagem de pena, tá? Essa imagem aqui. Vamos salvar essa imagem aqui em downloads. Aí, eu vou jogar essa imagem dentro do meu arquivo. Eu quero que essa imagem componha o meu arquivo, tá? Essa imagem aqui, ela não tá em 300 dpi, que é o correto pra você imprimir em papel, né. Mas vamos fingir que tá. O problema não é a imagem. A gente quer fazer essa imagem, ela ficar nessa página inteira. Tem formas de fazer essa imagem e ocupar a página inteira? Tem. A que eu mais gosto, se eu não me engano, é a que você coloca à frente ou atrás do texto, porque você pode manipular livremente a imagem. Você não depende de onde estão as linhas de texto, margem, tá vendo? Pronto, página inteira. Legal? Pô, legal. Ah, Lucas, diagramou? Não, não diagramei. Eu coloquei o bagulho na página inteira, de fato, coloquei. Agora, vamos tentar manipular essa imagem pra ela ficar adequada pra ser impressa, tá? Vamos fingir que já tá em 300 dpi. Essa imagem aqui, ela vai ter que ser impressa em preto e branco, porque eu não tenho dinheiro pra fazer colorido. Ou eu vou ter que fazer colorido, então a gente precisa converter ela pra... pra CMYK, né, porque ela tá em RGB, ela saiu da internet, então ela está em RGB. Como é que eu faço pra converter ela em CMYK aqui? Cara, não faço a menor ideia. Honestamente, não faço a menor ideia de como que você faria pra converter as cores dessa imagem em CMYK, pra ser impressa de forma adequada, né, pra ser impressa no papel, usando as cores que são CMYK. Aqui, não tem nada. Tá vendo? Dá pra você aumentar a saturação, pá, olha, tudo travado. Dá pra você mudar a correção da imagem, mas você não consegue mudar o tipo de... de canal de cor que usa. Ao mesmo tempo, pô, eu quero colocar em preto e branco. Acho que vocês viram aqui que tem, ó, pô, preto e branco. Legal. Só que preto e branco tem uma coisa muito interessante. Quando você quer isso aqui, gente, é diagramação avançada, tá? Essa dica que eu vou dar agora. Muito diagramador profissional não sabe isso aqui, o que eu acho um absurdo. Mas pra você imprimir corretamente algo em tons de preto, você não pode trabalhar com todos os canais do CMYK. CMYK, pra quem não sabe, né, eu sei que a maioria de vocês é completamente leigo nisso. Então, CMYK aqui, ó. CMYK são canais de cores que você usa pra imprimir. Então, lá na impressora tem as cores ciano, que é esse azul aqui, ó. Vou usar aqui que é mais fácil, né? Esse azul é o ciano, esse aqui é o yellow, né, o amarelo. Esse aqui é o magenta e o K é preto. Então, você usa essas quatro cores, tá? Que estão aqui, ó, ciano, magenta, amarelo e preto, pra fazer todas as cores. Então, você mistura elas pra alcançar as cores. Quando você tá no RGB, é vermelho, verde e azul. Elas não são iguais. Então, isso aqui é pro PC, RGB, e isso aqui é pra impressão. São tons diferentes que você usa pra misturar, pra fazer uma cor. Quando você não faz corretamente isso, vai dar uma variação de cor na impressão. Aí a cor que vai ser impressa não é a mesma cor que você tá vendo na tela. Aí vai ser ruim, vai tá errado, né? Quando você vai trabalhar algo preto na sua diagramação, você precisa trabalhar em duas opções. Ou você trabalha em 100% preto, ou seja, você só vai usar a cor preta. Não tem ciano, não tem magenta e não tem amarelo. Em nada. Só que parece que não, mas essa imagem aqui, ela tá usando ciano, magenta e amarelo pra fazer esses tons de cinza. Quando você converte pra só preto, você vai usar só o canal preto. Então, quando a máquina for imprimir essa página, ela vai usar só o toner preto. E aí vai ficar o mais próximo possível da imagem que você tá vendo aqui. Óbvio que essa é uma tela, exposição de luz na sua cara, é outra experiência, né? Mas vai ficar o mais próximo possível do que você quer, do que você diagramou. Se você quiser que o preto fique ainda... Isso aqui é uma dica pica, tá? Isso aqui, ó, de graça tô dando pra vocês. Quem é diagramador, quem quer ser diagramador... Isso aqui é dica quente. Quando você quer que o preto fique mais preto e não acinzentado, bem preto mesmo, você trabalha com 100% do K, que é o preto, e 30% de ciano. Por quê? Porque o azulado do ciano misturado com o preto, na impressão, dá um aspecto daquele preto chapado. Isso a gente chama de preto calçado, que é quando você usa preto e 30% de ciano no preto absoluto. Isso aqui é um preto absoluto, é só preto, né? Aqui são tons de cinza. Então ele vai ter uma variação, mas você trabalha com 100% preto e 30% de ciano. Lucas, mas ele não é 130%? É papo de diagramador, tá? Então não esquenta muito com isso, não. Então, como é que você faz isso no Word? Você não faz. Você não faz. Aí eu vou fechar o meu arquivo. Ah, beleza, vamos salvar em PDF. Vamos salvar em PDF. Aqui, ó. Ó, PDF, beleza? Tem opções aqui. Ó, a gente pode salvar tudo, pode publicar, não entendo isso aqui, né? Incluir informações não imprimíveis. Propriedade do documento, marcas estruturais do documento, opções de PDF. O que que falta aqui? Muita coisa. Você não tem principalmente sangria e marca de corte. O que que é sangria e o que é marca de corte, tá? Isso aqui é uma aula de diagramação. Peço perdão aí pra quem não tava querendo isso, mas eu acho importante todo autor saber, tá? Sangria e marca de corte. Se você vai imprimir qualquer coisa em qualquer gráfica, você precisa ter sangria e marca de corte. Deixa eu mudar minha câmera. A sangria é... Ó, a sua arte tá dentro desse quadrado aqui, tá vendo? Esse quadrado. Isso aqui é um quadrado. A sua capa tá aqui dentro. Essa parte de fora do quadrado que é verde, ela vai ser impressa também. Vai ser impressa. Lá na gráfica vai fazer a capa do seu livro, ela vai ser impressa também, essa parte verde. Só que tá vendo esses tracinhos vermelhos aqui? A faca, ela vai cortar rente nesse tracinho vermelho. Então, ele vai cortar fora essa sobra que tem aqui. Essa sobra, a gente chama de sangria. E essa marca é a marca de corte. A sangria serve pra quê? Imagina que você tem a capa do seu livro e ao redor da capa do seu livro não tem nada. É aqui, ó. Essa imagem aqui, tá? Se a faca da gráfica cortar um pouquinho pra fora aqui, vai ter a minha arte e vai ter uma fitinha branca do lado, do papel, sem impressão nenhuma. Se pegar um pouquinho pro lado, tiver um pouquinho errado a faca, na hora de cortar, de refilar, ele vai ficar com uma listra branca do lado. Isso vai ficar feio pra caramba. Então, pra que isso não aconteça, caso a faca corte errado, você tem uma sangria, uma sobra da arte. Pra caso corte um pouquinho pra fora, não vai dar pra perceber que foi cortado errado. E a marca de corte existe pra dizer onde que é pra cortar. Essas duas coisas, no Endesign, você faz de forma automática. No Word, você não faz. Pra fazer, você tem que fazer uma gambiarra gigante. Eu já vi um cara diagramando no Word, e ele tinha que colocar as marcas de corte aqui dentro, do cabeçalho e do rodapé. E aí, o formato da página total dele era maior do que o formato que ele precisava. E aí, ele colocava, estimado mais ou menos, aonde que a marca de corte tinha que entrar aqui e aqui, pra que quando cortasse, dá certo. Só que isso é uma gambiarra gigantesca, que dá um trabalho do caramba, que no Endesign você faz automaticamente. Automaticamente. Por que que eu tô gastando todo esse tempo valioso de vocês pra explicar esses termos? Porque eu vi hoje uma pessoa no Instagram divulgando um curso. Pra escritores publicarem seus livros de forma independente. E nesse curso tinha lá, investimentos, capa do seu livro de R$50,200, e SBN R$26,50. Registro do livro, que não é obrigatório, mas tinha lá. Isso que é louco, mano. Coisa obrigatória não tinha e coisa não obrigatória tinha. R$69,90. Conhecimento, R$27,00, que era o curso que a pessoa tava vendendo. Diagramação, grátis, você mesmo vai fazer. O que que isso implicita? Que o livro não vai ter revisão ortográfica, o livro, a diagramação vai ser feita no Word. Entendeu? E não vai ter ficha catalográfica, que legalmente é obrigatório ter. O ISBN, se a pessoa conseguir fazer o código de barra sozinha, que eu sei que dá pra fazer de várias formas, inclusive no InDesign dá pra fazer. É show de bola. É realmente só R$26,50. Você paga pra CBL, eles emitem o código, você usa ele. Só que esse curso me levantou uma questão que é a seguinte. Muito autor vai cair nesse papo e vai achar que isso aqui é uma diagramação. Isso aqui é um texto no Word. Isso não é uma diagramação. Isso aqui, se você mandar pra uma gráfica séria, eles não vão imprimir o seu livro. Aquelas gráficas, tipo, o próprio Eclap. Mano, você pode mandar um pedaço de papel higiênico pro Eclap, que eles vão dar um jeito de imprimir. Porque o público-alvo deles, normalmente são pessoas extremamente amadoras. Então, gráficas que trabalham com escritores extremamente amadores, que também tem um preço mais caro de impressão, porque tem que se virar, eles se viram e imprimem qualquer coisa. Ah, ficou uma bosta. A culpa também é tua, né, queridão? Fez ruim. Agora, se você vai em qualquer gráfica que é séria e vai ter um preço mais barato, inclusive porque ela é mais normal, né? Trabalha com gente um pouco mais acostumada. Eles não vão aceitar o teu arquivo. E aí você vai ficar sem impressão e vai ter que contratar um diagramador, que vai custar muito mais caro porque você vai estar com pressa. Entendeu? Então, quer diagramar o seu próprio livro? Faz que nem a Lorena. Aprende a diagramar no... No InDesign. O HN falou o seguinte, Lucas, tu precisa fazer uma lista do que é obrigado ou não em um livro. Eu sou muito iniciante e não sei nada de diagramação. E vale a pena o Eclap? Não, o Eclap não vale a pena não. Eu tenho uma longa rixa com o Eclap. Tem vídeo aqui no meu canal que literalmente chama Vale a Pena Publicar na Eclap. E a minha resposta continua sendo não. Mas por que não vale a pena publicar na Eclap, na minha opinião? Porque você tem outros serviços que fazem a mesma coisa que eles. Então, avalia quem tem a melhor margem. Eu outro dia comparei a margem de lucro da BOC 2 e da Eclap e a margem de lucro da BOC 2 é melhor. E a BOC 2, ela coloca o seu livro em um monte de lugar para vender também. Usa a mesma impressão que os caras da Eclap vão utilizar, opções de papel e tal, tudo igual. Também qualquer autor pode se cadastrar lá e colocar para vender. E é uma plataforma que eu utilizo. Não é a única que eu utilizo, eu utilizo dois. Um livro, a meta, só que para autor independente eles cobram taxa e tal, não é tão interessante. E eles são mais caros também, a margem deles é pior. E a BOC 2, que tem uma margem legal, tem um trabalho bacana. E por que eu prefiro a BOC 2 e não a Eclap? Além da margem de lucro da BOC 2 ser maior para o autor do que na Eclap. Porque a Eclap, por muito tempo, hoje eu não recebo mais propaganda deles, então eu não sei se mudou, se divulgava no marketing muito como uma editora e não como uma empresa que faz impressão sob demanda. E isso acabou gerando, dentro do mercado editorial, muito problema para editoras. Porque autores iniciantes, amadores, a galera que está em desenvolvimento ainda, começou a pensar que publicar livro era tão barato, tão barato, que valia a pena para a empresa publicar de graça, mesmo autores com zero público, com zero relevância. Porque a Eclap falava, publique seu livro de graça na Eclap. Quando, na verdade, a Eclap não publica o seu livro, ela não é uma editora. Você coloca o seu arquivo pronto lá, que você fez com uma editora, ou que você fez com um diagramador, um capista, e eles imprimem o seu livro e mandam para a casa do cliente, que chama impressão sob demanda, POD. Esse procedimento, ele não é publicar um livro. É muito diferente de uma coisa da outra. Só que o marketing deles vai ao redor disso. Hoje eu sei que tem uma galera que utiliza a Eclap como fonte de venda principal, então eu acho que o marketing deles acabou dando resultado. Mas eu realmente fiz um teste recentemente, e a BOC 2 tem uma margem bem melhor que eles. Então não tem por que publicar lá, na minha opinião. E aí E aí